E aí galera, boa tarde, boa tarde, estamos saindo aqui de Marília, já saí de Marília, BR53, estado de São Paulo, dá uma descidinha aqui que é conhecida aí dos estradeiros antigos aí ó, a descidinha de Marília e a serrinha, os paredões aqui de pedra, esses negocinho branco vocês veem, é tudo só um cano viu, pra fazer a drenagem da água, da vertente das pedras, estamos no estado de São Paulo, BR53, sentido sul, KM264, descendo aqui a serrinha de Marília aí ó, movimento tranquilo, tudo de boa, radarzinho aí, hoje é dia 16 de sete de 2015, ó, quinta-feira né, saindo da cidade, cidade aqui próxima a Marília, estamos indo pra São José dos Pinhais, Curitiba, Paraná, essa região aqui bastante, Marília é a capital do alimento né, tem a Marilã, tem um monte de empresa de alimento aí em Marília, tida como a capital do alimento aí, várias indústrias alimentícias são dispostos aí na cidade de Marília, tem bastante campo ó, como vocês veem aí, gado, plantações, e a BR153 do estado de São Paulo, bem diferente do estado de Tocantins, aqui tá bem mais conservado, estreita, pequena, mas sinalizada, é óbvio que tá pedagiada né, seja uma, porém, deveria ser duplicada né, toda, toda a rodovia pedagiada pra mim, deveria ser duplicada, já passamos de Marília, já passamos de Marília, agora estamos já no município de Veracruz, chegando no pedágio ali, temperatura de 26 graus, tá nublado, tá tranquilo, isso é uma rodovia tranquila de rodar, assim não tem movimento grande, não tem nada, nenhum empecilho que atrapalhe bastante, movimento de caminhão também é tranquilo, são bastante retas, são poucas curvas, é, tranquilo, tranquilo, boa de rodar, e vindo lá de, quem vem de Brasília é o caminho mais próximo, mais tranquilo pra Curitiba é por esse trajeto que eu tô fazendo mesmo, a Real Express, o ônibus de Brasília faz esse caminho aí, então é o trajeto mais curto, e mais tranquilo. Beleza galera, vamos deixar aí então, fazer um pedacinho pra vocês aí, daqui a pouquinho deve ser de volta aí, um abraço, tudo de bom, boa quinta-feira, tá chegando o final da semana aí, tem o tag, né, daí não precisa parar no pedágio, valeu galerinha, até depois, fui!